Olá minha gente, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje, minha gente, é os últimos dias meus nesse município aqui de Lábrea. Eu vou mostrar aqui como é que tá a feira, depois dessa inauguração, né, que essa feira é nova, foi inaugurada nesse dia, que foi num vídeo anterior que eu mostrei pra vocês. E hoje eu passei pra cá, por aqui, pra tomar uma sopa abençoada. E aqui, tá sendo o meu começo do dia, passando logo aqui na feira pra tomar aquele café da manhã abençoado, né, tomar um quilo de café abençoado. Minhas coisas tá aqui pra depois eu trabalhar. Agora eu sentei aqui pra tomar essa sopa, pra depois dar continuidade o vídeo mostrando pra vocês mais um pouco aqui. Agora você vai dar uma volta na rua, olha essa aqui, gente. Vocês já tinham visto uma planta dessa? Eu nunca tinha visto. Isso que eu dou mostrando pra vocês, e tem essas aqui, olha como é bonita. Eu não sei como é que é o nome dela, mas sei que ela é muito linda. Essa aqui, olha. Aqui nós estamos na feira, ó, aqui, ó. Esse pintado aqui é o Pacu pintado, né, meu patrão? É o Pacu pintado e a outra é a piranha, né? É, a piranha. Piranha, eu não tinha visto. Eu nunca tinha visto, não, o Pacu desse jeito, só aqui, nada. É, gravada de vereador, ó. Pacu falou marinho. Olha, mais um apelido pra ela, né, mais um apelido pra... Tem vários que... Aruanã. Aruanã é peixe cachorro. Trabalho de vereador. É, rapaz, é tanto do apelido que botaram nesse peixe. Vou pegar uma marmita aqui, abençoada aqui. Rapaz, gente, olha aqui, ó. Comida a partir de 10 reais e tem até bisteca. E aí eu já pedi a minha, minha marmita tá ali. Já pedi a minha ali pra pegar a bênção. Fiquei aqui os óculos, né, comprei uma marmita. 10 reais, é muito barato. É só aqui aonde, lábio, né? Comida a boca deira, hein? Desse jeito, né, mano? A boca deira, comida dela é top, top. Eu já tô indo embora, mas já tô com saudade dessa cidade. É uma cidade maravilhosa essa aqui lá. Gente, olha essa fruta aqui que eu não tinha visto ainda, não conhecia. É a araticuna, né? Araticuna. Ela parece, assim, tipo uma grafiola, né? É a araticuna. Agora já é tarde, me preparando pra sair mais um dia de batalha. Aproveitei, parei aqui pra comer um churrasco abençoado. E o churrasco que eu falei que eu ia comer daqui vai me aguentar até mais tarde, que a loja já está aqui aberta. E agora eu vou no rumo da praça. Trabalhar a tarde, porque de manhã não foi essas coisas todo, movimento. Que também, Lábia teve um aniversário, muita gente gastar. E o pessoal também, tudo gasta. A cidade pequena. Quando eu trouxe um evento desse aí, o pessoal gasta muito. Aí o movimento ficou assim, mal um pouco. Devagar, né? Mas vai melhorar. Agora eu tô organizando a mercadoria que sobrou dessa viagem que eu estive aqui. Pra ir pra outro município. Já usou. E aqui nós estamos na outra ponte, daqui de Lábia. E aqui o pessoal vem tomar um banho, né, meu jovem? Vem tomar um banho debaixo da ponte aqui, olha. O pessoal traz suas famílias. E aqui, ó. Pra vocês verem como é que eles vêm? Eles trazem as famílias todinhas, ó. Montando a lança e vem tomar um banho aqui na ponte. Hoje o dia, o pessoal tá abençoado hoje pra tomar aquele banho. E depois eu vou mostrar pra vocês. Hoje tá abençoado, né? O de hoje tá maravilhoso, né? Beleza. Olha aí, ó. Tudo alegre, tomando seu banho, saindo com suas famílias. E aqui eles já passaram e já estão do outro lado da ponte. Olha aí, vai lá. Aqui lá vem outra. Donaixa pequena. E aqui que agora o rio voltou a subir, eles estão passando de boa. Agora que eu mostrei aqui a ponte pra vocês, eu vou mostrar o outro banho que tem aqui no município, que é a Corredeira, né? Que o pessoal é muito conhecido como é Corredeira. Eu vou levar pra vocês pra conhecer, levar pra vocês a Corredeira aqui de Lábrea, Amazonas, Brasil. E aí, entendeu? Rapaz, eles passam no coro. Só é pequena essas canoazinhas, mas anda, viu? E aqui, pra entrada da Corredeira, que é onde tem o banho, tem um estaleiro aqui, ó. Que eles fazem embarcações, barco. E aqui eles estão ajeitando esse iate. E aqui tem outra embarcação também, com... Só estão... Dando um grau nela, ajeitando ela, pra ela voltar a transfegar de novo. E aqui pro outro lado... Aqui, ó, fica várias embarcaçãozinhas aqui do lado. E onde o pessoal gosta de tomar banho é ali na frente, que eles dão o nome da Corredeira. Nossa, pra não ser onde o pessoal está tomando banho, na puta. E aqui, ó, fica o pessoal aqui na beira tomando banho. Eles fazem uns frutuantes, também assim, ó. Pra ficar... Aí... E tem vários, ó. Tem um aqui, tem outro ali. Tem outro mais lá na frente, outro ali do lado. E outros que eles fazem ali, ó. É o tipo de uma piscina de madeira. Eles fecharam dentro do rio mesmo e fizeram este banho. E aqui é onde o pessoal vem, nos dias de semana. Vem todos os dias pra cá. Traz suas famílias, pra tomar seu banho, relaxar um pouco. E aproveitar... Essa água maravilhosa. Eu ia descer mais lá adiante, mas eu tô com a tela, com isso aqui, não dá pra me ir. Entendeu? Deve ter deixado ela lá no hotel, mas não deu pra deixar. Agora eu vou mostrar só daqui, pra vocês ficarem conhecendo. A Corredeira. Aqui é um dos pontos turísticos daqui de Labria. E aí, gente. Amigo Leron, né? Leron, de Labria. E aqui, esse banho aqui. Na época da seca, que secou o rio, ficou mais difícil, né? Não tinha esse banho que secou, né? Na seca. Agora, quando o rio começou a subir, começou a melhorar, né? Foi. E aqui o pessoal... Muito legal tomar banhozinho aqui na semana. Pra dormir com a família. Mas todo domingo é assim, desse jeito? Muita gente. Todo domingo é... É lotado, é casa cheia. Casa cheia. Olha aqui. Aqui, nossa amiga Leron aqui. Também trouxe a família pra vir tomar um banho. Também veio tomar um banho, né? Aproveitar o domingão, né? O domingão hoje, né? O domingão. Abençoado. Valei, segunda, terça, quarta, equipe do sábado tomar um banho. Domingo tomar um banhozinho, né? Domingo tomar um banho. Relaxar, olha aí. Vai, 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 vai. Então, chegando agora na canoa. Aqui é várias e várias e várias lanchazinhas, ó. É... Botezinho pequeno. O engarrafamento de... Canoas, olha. Um engarrafou, engarrafou outro. Olha aí, ó. É sábado e domingo. É esse... Uma de gente aqui nesse município. Muitas canoas, muitos... Olha aí. E tem várias e várias ali pra trás, né? Isso aqui é uma das áreas mais visitadas pelo pessoal daqui do município de Lábia. E aqui fica próximo. Tudo fica próximo. Senta onde o pessoal vem, traz suas famílias. Vem com seus amigos. E aproveita pra... Ó. E como o rio voltou a subir... E tá subindo bastante, gente, esse rio. Voltou a subir... E tá desse jeito. E aqui, quando tá na época da seca, com o rio seco, é o rio estar subindo. Isso aqui, tudo é água nova. Isso aqui, quando teve essa seca, isso aqui ficou tudo em terra. Tudo em terra. E aqui acontece também a festa do sol também. Mas só que fica pro outro lado do rio. Que fica no mês de agosto pra setembro, né? É final de agosto pra setembro. É entrando setembro já. Final do mês de agosto. Aí pega o final do mês todinho. E até com guia, né? É santo, 27, pra pra você tá seco aqui. Fica tudo seco aqui, mano. Festa do sol. Desce lá pra dia 3 de setembro. Três dias, o primeiro, o segundo, o terceiro dia. Só que antes vem a festa da latinha. Pega o quarto dia todinho aqui. De uma hora na praia. Até cinco horas, cinco horas. Vai pra orla. Já continua a sussurrar, já bagulho. A festa é grande, solta, né? Que é no final do mês de agosto pra setembro, olha aí. É o que ele tá aí falando. E aqui tá assim, ó. Tá tendo... O pessoal vem das suas casas, né? Com suas famílias, seus amigos. Junta a sua comitiva. E vem tomar um banho aqui na corredeira. Uma piscina natural, olha. Como é que eles ficam? Deixa eu tentar dar, ó. E aqui temos também, é... Conhecido como a festa da latinha, tem. Que é antes da festa do sol. Como é que é a natureza antes? Na seca, isso aqui tava tudo em terra. Agora veio a água, já encheu tudo. A festa do sol é outra água. É outra água. É amarela. Já fica amarela, já muda a cor. Essa água é nova. É o rio mesmo aqui. Isso aqui é água preta, porque não se junta, né? A preta com a amarela. E agora vamos deixando aqui a corredeira. Quando eu esti na praça. Agora eu vou dar uma batalhada. Agora eu tenho que trabalhar. E quando vocês quiserem vir lá, abria pra conhecer este banho, é aqui, ó. É o... Como é que é o nome? Amiga, aqui, né? É o bairro da fonte, né? Aí é onde tem essa maravilha, né? De que Deus nos deixou, né? Esse paraíso maravilhoso, né? Aí, minha gente, se vocês quiserem conhecer, é só vir aqui, ó. No bairro da fonte. Aqui você desce, toma um banho maravilhoso, como eu mostrei pra vocês aí. Meus últimos dias aqui nesse município, aqui é onde toda noite eu passo com os amigos aqui, pra começar a tomar uma água. Gente boa, né? E tudo, e a se inscrever no canal sobre... Obrigado, meu jovem. Sempre a gente tem reunião aqui, é um sindicato, né? Um restaurante aqui, e passa aqui, e pega bem. Cadê o presidente de sindicato? Cadê o presidente de sindicato? Chegou o presidente, ó, meu presidente, rapaz. Chegou o presidente, né? Me encontrei com um inscrito no canal, o Batista. O Batista já me acompanha há muito tempo, né, Batista? Desde... Desde o início de... Desde o início, de Manicorae, de Madeira e tudo. Desde o Madeira. Eu acompanhando. Eu venho acompanhando sobre o meu presidente. Isso é o privilégio que eu tenho, né? E o que eu vou dar continuidade a fazer esse trabalho é me encontrando com os inscritos, igual o Batista aqui, e mais outro parceiro aqui. Oi, Lias. Lias também vai se inscrever no canal agora, né, Lias? Já assistiu. Já assistiu. Obrigado, obrigado. Então, se é em dose dupla, a benção é dobrada. Benção é dobrada. E agora o Rio tá dando uma subidazinha, né? Quando eu cheguei aqui, tava muito seco. A gente tá acabando de fazer uma pescaria. Vamos preparando, vamos pra pescaria, né, meu jovem? Vamos pescar a matrichança. A matrichança, olha aí, ó. Tão tirando o motor aí, ó. Vamos tirar o motor, vamos... Não quer nem conversa com o trabalho hoje. Não. Negócio de restaurante, nem conversa, né? Hoje não. O Batista, ele tem um restaurante aqui na cidade, sempre eu tô comendo lá, almoçando por lá, eu tenho um lanche na praça, e hoje ele quer pescar, hoje ele quer saber do peixe. Hoje eu não quero nem conversa. Segunda-feira, né, senhor? Não quero nem conversa. E aqui, quando eu vim aqui, ó, a água, ela tava bem lá embaixo. Agora ela já tá bem aqui mesmo, subiu muito, muito mesmo. Agora eles tão botando o motor, que aqui só precisa... A canoa fica aqui. O motor eles levam. Não pode deixar o motor aqui, não. Porque senão o dono leva, né? O dono leva, o dono leva, deixa o motor... O dono é os outros, né? O dono é os outros. Não, ele não. Ele trabalha, compra, mas o dono é os outros. Vai entender um negócio desse, né, minha gente? Olha aí, ele já leva a malhadeira, ele já leva a caixa pra botar o peixe. Aí o sobra do rio Madeira mostrando a seca e hoje o sobra do rio Corriga mostrando a cheia. A cheia, agora é a cheia, né? É, como é que é a natureza, né? Antes, bem dizer, ontem eu tava mostrando a seca, agora eu tô mostrando a cheia. E tá cheio aí pra cima, viu? Tá cheio. Tá cheio. E essa água, acho que já é o que tá descendo lá de cima também, né? Tá, tá vindo do arco, né? Tá vindo do arco, né? Tá vindo do arco, né? Olha aí. Olha aí. Já, meu Jó, agora vamos. Partiu a pescaria. Que Deus abençoe. Pegue bastante preste pra gente comer. Ah, não, ainda não. É que fácil. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui ó, esperando as tias, para eles não andarem aqui dentro d'água. Anda por cima. Agora, vai seguir viagem, né meu jovem? É. Vai lá para a comunidade. Vai lá para a comunidade. Olha aí. Amanhã está de volta, olha aí. Olha a prática dele, ó. Costuma é bom, olha aí. Já deixa no jeito. Ligou, ó. Olha lá. Rapaz, o cabo é bom, viu? E antes de eu fazer essa viagem, como já mostrei o pessoal saindo pra peste Eu vou mostrar aqui pro outro lado, a beira Que quando eu cheguei também aqui, tava muito seco E agora a água já deu uma aumentada Isso aí, meu gente, esse aí foi o vídeo de hoje Mostrando aqui um pouco da beira Me despedindo dos pessoal daqui desse município Porque eu passei esses dias Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que aperte aquele dedo Que dê o like E a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser Tchau